Um hotel de Alfenas passou a estar entre os sete meios de hospedagem de todo o estado de Minas, reconhecidos e classificados pelo Ministério do Turismo. O SB Class, Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, realiza um trabalho em parceria com o Inmetro com o objetivo de aumentar a competitividade entre empresas do ramo de hotelaria e orientar os consumidores de maneira clara e objetiva. São avaliadas as condições de infraestrutura, equipamentos, serviços e práticas de sustentabilidade. As categorias vão de 1 a 5 estrelas. Recentemente, o Hotel Class de Alfenas recebeu 3 estrelas e é um dos sete meios de hospedagem do estado que se submeteu à classificação criada pelo Ministério do Turismo. Então foi um processo bem rápido até, eu até me espantei com a rapidez do processo todo. Eles vieram em um dia, primeiro a gente faz a solicitação no site do Ministério do Turismo. Não é uma classificação obrigatória, cada hotel, cada estabelecimento resolve se quer ter a classificação ou não e a gente também que escolhe qual que é a categoria que a gente quer se enquadrar. Aí tem alguns requisitos, a gente dá uma olhada nisso antes para tentar se adequar. Eles vêm, têm uma parceria com o Ministério do Turismo e a BNT e algumas empresas que fazem esse processo de auditoria. Eles vieram, ficaram dois dias examinando tudo do hotel. Parte de estrutura, parte de atendimento e avaliam uma série de requisitos. Alguns são obrigatórios para a classificação 3 estrelas, outros são eletivos. Então aí a gente faz uma autoavaliação, envia esse formulário para eles dizendo o que a gente tem e o que a gente não tem. Em cima disso eles vêm e a gente é auditado. Além do hotel de Alfenas, que completa um ano em abril, a Rede Class possui hotéis em Guaxupé, Passos e Varginha. E todos foram inscritos para a classificação de 3 estrelas. Alguns requisitos que são obrigatórios para a classificação 3 estrelas. A recepção funcionando 24 horas, ter sempre um funcionário à disposição do hóspede. Outro requisito que é obrigatório é ter sempre um funcionário na recepção que fala uma outra língua. O restaurante aberto para servir almoço e jantar, claro, e o café da manhã. Ter uma área social, internet, estacionamento e alguns requisitos que eu acho que é bem interessante falar com relação à sustentabilidade ambiental. Então, que é uma inovação desse novo sistema de classificação que está tão em vista hoje em dia, e tão importante, que são coisas que a gente tem aqui. A gente usa energia solar, a gente usa aquecimento a gás, a reciclagem de lixo. Então, esses são alguns dos fatores que são obrigatórios para a classificação 3 estrelas. Quando os consumidores chegam a um estabelecimento para se hospedarem e veem uma placa como esta na entrada, eles podem ter certeza de que a classificação corresponde aos serviços oferecidos. Traz uma segurança para o usuário, para nós que estamos viajando aí. Quando você chega no hotel, que você vê a classificação, a gente fica mais tranquilo, a gente sabe que todo o serviço oferecido para essa classificação vai ser oferecida para nós. Segundo a gerente do hotel, que é formada em turismo, a classificação por estrelas caiu em desuso no final dos anos de 1990 e assim permaneceu durante toda a primeira década de 2000. Isto ocorreu devido a falta de critérios na avaliação e devido a falhas na fiscalização. O SB Class foi criado pelo Ministério do Turismo justamente para suprir a necessidade de uma classificação confiável para os meios de hospedagem. Por que a rede tem essa preocupação de estar buscando essa classificação? Bom, é uma questão acho que de credibilidade, para provar, para mostrar para o nosso hóspede que ele sabe que tipo de serviço ele vai encontrar e que tipo de estrutura ele vai encontrar. Em qualquer hotel da rede que ele for, ele vai encontrar o mesmo serviço, a mesma estrutura em termos de padronização. E para a gente pensando aí já mais à frente, com esses grandes eventos que o Brasil vai receber, é importante para o hóspede, para o nosso cliente no caso, ele saber o que ele vai encontrar. Porque isso está bem, se o cliente for procurar hoje com a internet, ele acha tudo, o que um hotel 3 estrelas tem, o que um 4 estrelas tem, então ele já sabe que tipo de serviço ele vai encontrar.